Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre ter Uber como complemento de renda. Vale a pena? Então vamos lá. No meu caso, eu tenho meu trabalho aqui, meu emprego e eu faço Uber das 5 da tarde até as 10, 11 horas da noite. Vale a pena? Vale! Por dia eu coloco no bolso entre 100 e 150 reais. Um dia é bom, um dia é ruim. Algumas sextas-feiras eu estico até 1, 2 da manhã. Tem finais de semana que eu saio 4, sábado que eu saio 4 horas da tarde, toco até 11 e meia-noite. Tem domingo que eu toco até mais, tem dia que eu não trabalho. Um dia pelo outro, eu tiro mais ou menos uns 3.500, 3.000 na Uber. Então eu pago 1.033 de prestação deste carro. E o seguro e o rastreador dele dá mais ou menos 300 reais. Então 1.300. Eu tirando 3,5, ainda vai sobrar praticamente 2.000, 2.000 e pouco para mim. Então valeu a pena? Para mim valeu muito a pena, pesado. Uber como complemento de renda é ótimo. Está funcionando bem para mim. Por quê? Eu tenho aqui o meu salário garantido. Esse meu emprego me dá lá os benefícios, me dá meu plano de saúde, paga minha aposentadoria, paga minha FGTS, paga minha INSS, paga todas as minhas coisas. Então fazer Uber como complemento de renda está sendo bem legal para mim. Principalmente o que eu queria era um carro melhor, eu estou conseguindo pagar o meu carro. E ainda sobra dinheiro para eu fazer outras coisas, para eu fazer uma economia, para eu comprar algo que eu queira. Então Uber como complemento de renda é muito bom, funciona muito bem, para mim está sendo ótimo, não tenho o que reclamar. Beleza, pesado? Se essa é a dúvida de vocês aí, se fazer Uber para complementar a renda, vale a pena? Vale sim. Conheço alguns caras aí que tem esses trabalhos de segurança, trabalhos que são 12x36, o cara trabalha 12 horas e folga 36. Tem gente que está fazendo Uber aí 8, 10, 12 horas nesses dias de folga e está aí, está tirando seu cento e pouco, duzentão nesses dias. E está sendo legal também. No fim do mês ali o cara tirou 2, 3 mil a mais e está feliz. Gente que não tinha carro, conseguiu comprar o seu primeiro carro aí e está fazendo Uber, está pagando as continhas, consegue livrar até um dinheirinho extra aí, quer fazer uma viagem, quer fazer um negócio legal, quer comprar alguma coisa e não conseguiria com seu salário. A Uber está proporcionando isso. Então Uber como complemento de renda é muito bom. Se você tem um emprego aí que permite fazer isso, funciona muito bem. Tem outro caso aí de uma galera que faz faculdade aí, tem uns horários meio malucos, tem que fazer estágio, tem que fazer faculdade, tem que fazer não sei o que e não consegue ter um emprego fixo, não tem nenhum emprego fixo que permita essa flexibilidade. A Uber está valendo super a pena. O cara vai lá, faz Uber de manhã e faz a faculdade à noite. Ah, tem dia que tem estágio de manhã e tem faculdade à noite, nesse período aí do meio do dia, 4, 5 horas, ele faz Uber e leva sua graninha. Entendeu? Então vale super a pena aí, pesada. Eu recomendo, se você ainda não faz Uber como complemento de renda, se você já tem o carro, melhor ainda. Às vezes você precisa de um carro e não tem condição de pagar. Pô, se você fizer Uber aí só para pagar o teu carro e a gasolina, pô, valeu super a pena. Você não gastou com transporte público e você está adquirindo um bem que é um carro. Beleza, pesada? Essa é a minha dica aí para vocês. Se quiserem criticar, critiquem, não é problema. Beleza, se está gostando dos vídeos, deixa um comentário. Se tem alguma dúvida aí também, pode comentar aí embaixo. Quer ser motorista Uber é o primeiro link. Quer ser entregador Uber Eats é o primeiro link também, é o mesmo link. Quer ser motorista 99 Pop tem o meu link aí embaixo também. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá na página do Face, no Instagram. A gente conversa e esclarece todas as dúvidas. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.